Como vão vocês pessoal? Bem, o meu nome é GamerKizipus e trazendo mais um vídeo de Call of Duty Black Ops 2, na verdade o primeiro, mas enfim galera, neste gameplay eu tô jogando aqui no mapa Meltdown, e eu tô jogando o Kill Conformed, se eu não me engano, é, tô jogando o Kill Conformed, eu acho, e a minha arma primária é uma MP7, eu tô com 3 attachments nela, eu tô com o perk é Primary Gunfighter, que te permite usar 3 attachments, não só 2, é só arma primária, os attachments que eu tenho é o Surpreaser, que é o silenciador, é... 4Grip, que tira o recoil, e é Full Metal Jack, que é o FMJ, que dá mais damage, né, que dá mais dano nos seus adversários, mas enfim galera, hoje neste vídeo eu vou falar de um... é mais ou menos a classe que você vai jogar, que você quer jogar, que é melhor pra você jogar aí, você tá começando no jogo, eu não sou bom no jogo, eu não sei porque eu tô falando isso, mas eu sou mais ou menos, eu tô quase no comando, e... Mas enfim, uma arma que eu tenho, que é boa, é a MP7, que tu já dá unlock nela no nível 4, então você dá unlock nela bem rápido no jogo, é, uma das melhores submachine guns, né, e então, você vai jogando com ela, vai aumentando o level dessa arma, e daí você tem os attachments, né, os attachments que eu aconselho todos a vocês colocar, Se você não gosta muito da Iron Sight, né, que a mira é padrão dela, troca pela... pela... Red Glass Sight, se eu não me engano é, que é um negócio que tem... Um ponto vermelhinho, que facilita você, mas agora eu tô começando a melhorar com Iron Sight, aí você dá unlock nesse attachment bem no começo mesmo, tipo na level 2, na arma eu acho que já dá, enfim, o que você vai conseguir mais pra frente, que eu já tô com ela é o... Eu vou matar o cara de Rock Shirt lá, mas enfim, é o Supressor, que é o silenciador, eu comendo pra vocês se vocês for um do estilo Suicide ou se vocês for o Rushing, que não é tipo, não tem muita tática, só vai matando os caras mesmo correndo que nem o louco, que é que nem eu faço porque eu não sei jogar direito, e Supressor é bem... é bem... é, é legal, porque os caras não te veem, tipo, tem 3 caras ou 2 caras, eu consigo double kill às vezes porque eu tô com o silenciador, Tipo, você mata um cara e o outro não ouve o seu tiro, então ele só continua andando, aí você vai lá e tem mais chances de matar ele, né, então essa mp7 com o Supressor fica bem legal pra quem joga do meu estilo, que é o Rushing ou o Suicide, e também tem outro attachment que eu aconselho vocês a usarem, que é o Fast Mag, se você... Que tem as vezes que pode ser tipo, tipo, uma decisão, na hora que você vai recarregar, você pode morrer quando você estiver recarregando, se você quiser, coloca o Fast Mag que diminui o tempo de você recarregar, então isso é bem legal também Mas eu não aconselho vocês a gastar os seus attachments com isso, se você for... se você dá muito hipfire, use o Laser Korn, sei lá, eu acho que é assim que fala, não sei o nome do negócio, mas tem o Laser lá, é, você dá um unlock disso mais pra frente no jogo também, mas enfim... Outro attachment que eu quero falar é também o Fall Grip, porque a mp7 é uma submachine que dá até bastante recoil, pra vocês não sabem, recoil é quando você tá mirando em um lugar e a arma vai lá, com um tiro vai pra cima, né, então é, o recoil da mp7 é até que bem alto, então você dá um tiro, tipo, na perna, né, no peito do cara, vai lá pra cima no céu, tá ligado? Então o Fall Grip diminui bastante o recoil e é, é bem legal Outro é FMJ, eu acho que é isso, Full Metal Jack, eu acho que é assim o nome, porque eu não tô jogando, eu tô vendo o vídeo aqui Mas é, isso dá mais dano, dá, é, não dá tanto assim, mas dá o dano que vai te ajudar bastante no gameplay Mas é isso galera, é, fica com o gameplay de fundo, se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de dar aquele like, aquele favorito, se você gostou mais ainda e ainda não é inscrito no canal, se inscreve e acompanha os próximos vídeos, os vídeos, tá? Isso aí galera, valeu, falou, fui, yeah Drop them!